Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí, trazendo a saga aí do auxílio emergencial, mostrando para vocês se hoje é o dia de vocês, é o dia de pagamento de vocês, se chegou a sua vez, beleza? Hoje a Caixa vai liberar a sexta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família e a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parcela aí. Vou ler a matéria para vocês aí, aquele likezinho de sempre, galera, que tem ajudado bastante o canal. Se inscreve aí quem está chegando agora e ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Caixa libera novo saque dos auxílios de R$300, que é a sexta parcela do Bolsa Família, e R$600, que é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcela. Veja calendários e informações. A partir desta terça-feira, dia 29, estão liberados novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$600, para aniversário antes de março, que não são do Bolsa Família. A pessoa poderá sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, dependendo da data que teve o cadastro aprovado. Algumas pessoas podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas. A parcela liberada hoje para saque e transferência faz parte do ciclo 2 de pagamentos. Ela havia sido depositada em poupança digital da Caixa em 4 de setembro. Nesta terça-feira, também deve ser autorizado o saque da sexta parcela do auxílio, com valor reduzido para R$300, aos inscritos do Bolsa Família, que tem o NIS, Número de Identificação Social, terminado em 9. Confira abaixo os detalhes dos calendários. Autorização para saques e transferências. A autorização para saques e transferências vale para quem se inscreveu pelo aplicativo ou site, nas agências ou nos correios que já estava no cadastro único, mas não é beneficiário do Bolsa Família. O dinheiro havia sido depositado em poupança digital da Caixa, mas só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Para o pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão virtual. A partir de hoje, aniversário antes de janeiro e março estão autorizados a sacar que restou do saldo em agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa aqui. Também poderão transferir saldo para outra conta. Dinheiro sumiu. Pode ser transferência automática, tá galera? Se o que estava de saldo na poupança digital desaparecer, o dinheiro pode ter sido transferido automaticamente para outra conta pessoal, aquela indicada no momento do cadastro do auxílio emergencial. Por isso, a Caixa orienta que as pessoas verifiquem o saldo do aplicativo Caixa Tem antes de se dirigirem a uma agência lotérica ou correspondentes Caixa aqui. Qual parcela poderei sacar ou transferir? A parcela liberada hoje de quando o cadastro foi aprovado de acordo com o seguinte critério. Então, vocês têm que estar dentro desses parâmetros para poder estar recebendo hoje aí. Primeira parcela. Quem se cadastrou com a ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho. Primeira parcela. Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto. Segunda parcela. Quem teve o cadastro aprovado em julho. Segunda parcela. Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho. Terceira parcela. Quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho. Quarta parcela. Quem começou a receber o auxílio em maio. E quinta parcela. Quem começou a receber o auxílio em abril. Então, vocês têm que estar dentro desses parâmetros para poder estar recebendo hoje aí, pessoal. Pessoas que tiveram parcelas bloqueadas por problemas no cadastro ou suspeita de fraude podem ter dois pagamentos acumulados disponíveis agora para saque e transferência. Ou seja, quem teve parcelas bloqueadas por problemas no cadastro ou suspeita podem hoje talvez estar sacando duas parcelas acumuladas. Então, galera. Aqui está o calendário do ciclo 2. Hoje é dia 29 de setembro. Está liberado para saque e transferências nascidos em março. Coluna da esquerda. Aniversariantes. Mês dos aniversários. Coluna do meio. São os meses de depósitos no Caixa Tem. Na poupança digital. Coluna do meio. E a coluna da direita. Saque. Liberado para saque. Beleza? Então, quem nasceu em março e já teve o dinheiro depositado no Caixa Tem dia 4 de setembro vai poder estar sacando hoje dia 29 de setembro. Beleza? E assim segue. Abril. Já foi depositado. O próximo saque é primeiro de outubro para nascidos em abril. Beleza? E assim vai se pagando o ciclo 2. Então, se vocês quiserem dar pausa aí no calendário. Vê com calma. Podem ver. Beleza? Então, hoje nascidos em março aí. Que teve o dinheiro depositado dia 4 de setembro. Já pode estar sacando o dinheiro ou transferindo aí. Vamos agora para o saque dos auxílios de 300 reais para o Bolsa Família. Quem é do Bolsa Família e tem direito à prorrogação do auxílio poderá sacar a primeira parcela de 300 reais ou 600 reais para mulher e chefe de família. Até o final de setembro, não é possível acumular integralmente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família. Se o valor do seu Bolsa Família é inferior a 300 reais, você vai receber parcelas de 300 reais. Se for superior de 300 reais, vai receber o valor do Bolsa Família. Os saques serão liberados a cada dia útil de acordo com o dígito final do NIS, seguindo o calendário abaixo. Auxílio emergencial, sexta parcela do Bolsa Família. Então, está aí, galera. A primeira, né? Dá a prorrogação de 300. Então, quem tem o final NIS 9, vai poder estar sacando aqui, beleza? Final NIS 9, 29 de setembro. Aí, vai poder estar sacando o dinheiro que é hoje, no caso, né? E para finalizar, né? A sexta parcela do Bolsa Família, do auxílio emergencial para quem é beneficiário do Bolsa Família. É amanhã, na quarta-feira, dia 30. Então, hoje é dia 29, nessa linda terça-feira aí, solarada aqui, pelo menos, em São Paulo. Você vai poder estar sacando aí, beleza? Então, se você quiser dar pause aqui também, beleza? No calendário, vocês podem dar pause. Beleza? Os beneficiários podem sacar o dinheiro por meio do cartão do programa Bolsa Família, cartão cidadão, ou por crédito em conta na caixa. Beleza? Então, está aí para vocês aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho e receba notificações. Muito obrigado pelo carinho. De sempre. Fiquem com Deus e fui. Fiquem com Deus e Fiquem com Deus e Fiquem com Deus.